E uma tocha olímpica feita com um desentupidor de vaso sanitário está percorrendo diferentes pontos da cidade. Isso mesmo, uma tocha com desentupidor. A ideia é chamar a atenção para a violação dos direitos humanos praticada em razão dos jogos. Nesse domingo, a chamada de antitocha esteve na Vila Autódromo, em Jacarepaguá. Pode parecer apenas um brinquedo de sucata, mas não é. Essa é a tocha antiolímpica que está visitando a nossa cidade. Estamos na comunidade da Vila Autódromo, em Jacarepaguá. Pelo menos no que sobrou dela, já que 93% das residências já não estão mais por aqui. Virou tudo um grande matagal. Tudo isso por causa das obras, das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. A gente observa as obras bem aqui do lado. Foi aqui na Vila Autódromo que a tocha, digamos assim, antiolímpica fez a sua morada. E o pessoal que ainda mora aqui na região vai fazer o revezamento da tocha para denunciar o que eles chamam de arbitrariedades e injustiças na política de remoções da prefeitura. A dona Dalva é uma das moradoras mais antigas aqui no lugar. Vai começar o revezamento da tocha. Vai, dona Dalva, vai. Não precisa correr, não. Cuidado com o joelho. Vai, dona Dalva, vai andando. Criada por iniciativa de uma ONG internacional, a tocha já passou por outras cidades que sediaram os jogos, sempre em protesto contra remoções de comunidades e violações dos direitos humanos. Essa tocha é a tocha da resistência. É uma tocha que representa toda a resistência contra as remoções que a Olimpíada faz, causa por onde ela passa. No revezamento da Vila Autódromo, pouca gente. É que só sobraram 20 famílias no local onde moravam cerca de 700. A promessa da prefeitura é de que o que sobrou da comunidade vai passar por uma ampla urbanização, um direito a novas casas e que ninguém mais vai ser retirado. Até porque esse pessoal aqui é duro na queda, empunha a tocha com orgulho e diz, daqui não saiam. Essa aqui não tem fogo, mas essa aqui é tudo que representa nós, a nossa força e a nossa liberdade. Porque eles não conseguiram derrubar a gente. Viva a Vila Autódromo! Viva! É, as pessoas protestam e com razão, né? Tem muitos problemas. Mas o Daniel, você foi chamado a tocha de verdade, que eu estou falando agora, para carregá-la? Porque só teve gente do Plim Plim lá, né? Eu não fui chamada não. E você? Pois é, eu também não. Confesso que nem carregaria esse negócio de carregar a tocha, pegar na tocha para lá, para cá, não é muito comigo não. Eu prefiro essa tocha aí, que é a tocha do protesto, é a tocha da indignação das pessoas diante da pobreza, das injustiças. E é muito mais a minha cara também. Ela é feita com desentupidor de pia, fiozinho de aqueles lacinhos de presente, simulando a chama, ou seja, e mostra a realidade de muitas pessoas que são, nesse momento, prejudicadas aqui no Rio de Janeiro e também em todo o mundo, né? Porque essa tocha já rodou o mundo inteiro, em função das remoções aí para os Jogos Olímpicos. E a tocha também tem dois pedaços de pano escrito em inglês, fim da pobreza. Liane Borges, um protesto que não deixa de ser muito bem-humorado antes de qualquer coisa, mas muito importante também. E quando se reclama, não é que nós sejamos, nós que eu digo povo, contra as Olimpíadas, mas sim a favor do Rio de Janeiro, a favor da melhoria das estruturas. Obrigada, Daniel.